O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso nesta manhã pela terceira vez. Richa já tinha sido preso em setembro do ano passado e em janeiro deste ano. Desta vez, Richa foi preso preventivamente, acusado por corrupção em um desdobramento da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de dinheiro na construção de escolas estaduais. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, tinha concedido um salvo conduto ao político, mas a decisão não se aplica a este caso. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.